O quadro. Dhancha. Dhancha. Eu coloquei na moldura. Mene frame me daldia. Mene frame me daldia. A cortina. Parda. Parda. Eu fecho a cortina. Mene parda kit tahum. Mene parda kit tahum. A escova. Brush. Brush. Eu escovo com o pincel. Mene brush se brush car tahum. Mene brush se brush. O armario. Almari. Almari. Guardain o armario. Mene isse almari me rakh diya. Mene isse almari me rakh diya. O haju. Radio. 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 Estou ouvindo rádio. Mene radio sunraha hun. Mene radio sunraha hun. O jornal. Samachar, Tatar. Samachar, Tatar. Eu li o jornal. Mene vah samachar patr padha. Mene vah samachar patr padha. Mesa. Mese. Mese. Eu escrevo no quadro. Mene board per ligh ta hun. Mene board per ligh ta hun. O relógio. Ghaari. Ghaari. Eu olho para o relógio. Mene ghaari dekhta hun. Mene ghaari dekhta hun. O sofa. 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 Eu sento no sofá. Mene sofe per bait ta hun. Mene sofe per bait ta hun. A poltrona. Bahadar cursi. Bahadar cursi. Sento-me na poltrona. Mene aram cursi per bait jata hun. Mene aram cursi. A lampada. Chirag. Chirag. Eu acendo a lampada. Mene lamp jalata hun. Mene lamp jalata hun. O vaso. Full done. Full done. Coloquei flores no vaso. Mene full done me full rakhé. Mene full done. Escritório. Cariali. Cariali. Eu trabalho na mesa. Mene desk per kam karta hun. Mene desk per kam karta hun. A caixa. Dibba. Coloquei na caixa. Mene dibbe me rak dia. Mene dibbe me rak dia. A planta. Podha. Podha. Eu regu a planta. Mene podhae ko paani deta hun. Mene podhae ko paani deta hun. O traveseiro. Taquia. Taquia. Eu durmo no traveseiro. Mene taquia par sota hun. Mene taquia par sota hun. A cama. Palang. Palang. Eu durmo na cama. Mene bister par sota hun. Mene bister par sota hun. A capa. Avaran. Avaran. Eu me cubro com o cobertor. Mene apne aap ko kambal se dhac leta hun. A roupa. Kapara. Kapara. Eu limpo com o pano. Despertar. Jagana. Jagana. Acordo com o alarme. Mene alarm se ja gaya. Mene alarm se ja gaya. A garrafa. Bottle. Bottle. Eu bebo da garrafa. Mene botel se pita hun. Mene botel se pita hun. Carrinho. Cart. Cart. Coloquei na sexta. Mene isse tokri mei rakh diya. Mene isse tokri mei tokar. Nal. Nal. Abre. Abreu a torneira. Mene al chalu kartahu. Mene al chalu kartahu. A esponja. Sponge. 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 Eu limpo com a esponja A cama Palang Eu durmo na cama Eu durmo na cama Eu durmo na cama Eu durmo na cama